Falta menos de um mês para o início dos Jogos Alusivos da Semana da Pátria 2016. E já neste final de semana acontecem as partidas valendo a eliminatória da SP, que acontecem aqui no ginásio Dom Eliseu Maria Corolli. Na tarde desta quinta-feira, a nossa equipe de reportagens começou com o diretor do Departamento de Esportes aqui do município. Ele nos deu detalhes sobre a programação da SP e ainda falou do prazo que encerra nesta sexta-feira para as escolas fazerem as inscrições de seus times. Hoje, no caso sexta-feira, a gente já está finalizando já a confecção das súmulas para os jogos que vão acontecer neste final de semana, no caso no domingo, já confeccionamos as súmulas até quarta-feira já, hoje. E a gente espera até no mais tarde, segunda ou terça-feira, já confeccionar da semana toda e da próxima semana que vem também. Então já está com relação às eliminatórias, todos os preparativos, todas as providências já foram tomadas, e estão sendo tomadas ainda com relação ao espaço físico onde se vai se ter. Com relação à escala de arbitragem, também já finalizamos hoje, já está aqui no departamento, já a escala de arbitragem, para todos aqueles que venham e querem saber qual é o jogo que eles vão trabalhar, isso de respeito aos hábitos. Mas enfim, no que diz respeito às eliminatórias, todas as providências foram tomadas. E com relação às inscrições de escolas e outras categorias a mais, a gente pede encarecidamente, aproveitando a oportunidade, para que os professores ou responsáveis das escolas nos tragam pelo menos as categorias que eles vão participar, as modalidades que eles vão participar este ano. Porque a gente tem também aqui um cronograma de trabalho, e esse cronograma de trabalho, essa meta nossa tem que ser cumprida. A gente tem um planejamento de se fazer, até dia 12 de agosto agora, o sorteio das escolas. E dia 11 o sorteio das outras modalidades, de respeito aos clubes, vôlei, basquete, rândio, enfim. O torneio da segurança, o torneio do máster também. Dia 11 agora a gente já quer fazer o sorteio dessas categorias e dia 12 das escolas. Então para isso é preciso que a gente tenha aqui a base do que as escolas vão participar. A gente sabe muito bem da dificuldade que o professor de educação física tem, em cumprir com essa meta, mas nós também temos uma dificuldade muito grande em fazer essa triagem durante o decorrer dessa semana agora, porque a gente só vai estar aqui pela parte da manhã, trabalhando, pela parte da tarde a gente já vai estar aí procurando descansar um pouco mais, para estar na batalha à noite aí nos Jogos das Eliminatórias. Então a gente só vai ter essa parte da manhã para fazer essa triagem das documentações que aqui tem, e das documentações que estão chegando. Até porque ainda tem atletas das Eliminatórias trazendo ficha para a gente hoje ainda. Aliás, trazendo ficha não, trazendo documentações pendentes. Então para a gente fica difícil, e semana da parte a gente sabe que é um evento inclusivo, então a gente procura fazer o máximo para que ninguém fique de fora, mas às vezes para a gente também é dificultoso. Saulo ainda falou sobre os Jogos que abrirão as Eliminatórias da SP. Serão 30 partidas que acontecerão neste domingo. A partir das 9 horas da manhã já será dado pontapé inicial para o primeiro jogo das Eliminatórias. E por volta de mais ou menos mais 10 horas nós estamos finalizando já esses 30 jogos do domingo. E já a partir da segunda-feira... 10 horas da noite no caso. 10 horas da noite. E no caso do dia 8 em diante, nós teremos 14 jogos por noite, com exceção do dia 19 e 20, que serão apenas 8 jogos. Com detalhe, esses 8 jogos serão 15 e 15. Então a gente terá a finalização deles por volta de meia-noite também. O diretor ainda ressalta o número de equipes que saem das Eliminatórias e se juntam aos já classificados para a SP. Bem, das 201 equipes que participaram conosco, apenas 16 saem. Esses 16 irão se confrontar com as 4 equipes que já estão classificadas. E daí em diante nós teremos, reconheceremos o campeão, sendo que 4 equipes também ficarão para o ano de 2017. A gente pede para que a torcida Bragantina compareça de forma como sempre compareceu em massa, durante as noites, durante o dia de domingo. E que traga também a sua família, porque o esporte também é lazer, o esporte também é cultura. Isso também faz parte do nosso tema. A gente já está com a logo formada, já da Semana da Pátria. Em poucos dias a gente vai botar para os meios de comunicação, só está faltando alguns detalhes, mas já está formalizada já, para ficar na nossa tabela, para ficar nas camisas, enfim, nos outdoor. Então a gente pede mais uma vez que a torcida compareça e compareça de forma educada, como sempre comparecido nos outros anos. Obrigado. 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 Obrigado.